Orobolas 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 Não era tanto assim O Gabola Se arrebentou no fim Pensou que era o gato mestre Que era o maior Bambambam Vai buscar no fundo da rede Orobolas Orobolas Catando cavaco E não encontrou O chute certeiro Que o grande artilheiro Ronaldo mandou Deu verde, amarelo Brasil 2 a 0 Caiu a muralha alemã Vai buscar no fundo da rede Oliver Kahn Vai buscar no fundo da rede Oliver Kahn Orobolas 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 Não era tanto assim Orobolas Se arrebentou no fim Pensou que era o gato mestre Que era o maior Bambambam Vai buscar no fundo da rede Oliver Kahn Orobolas Ora, bolas, não era tanto assim O Gabola se arrebentou no fim Pensou que era o gato mestre Que era o maior pão-pão-pão Vai buscar do fundo da rede Oliver Kahn Saiu de gatinhas catando cavaco E não encontrou o chute certeiro Que o grande artilheiro Ronaldo mandou Deu verde e amarelo, Brasil 2 a 0 Caiu a muralha alemã Vai buscar do fundo da rede Oliver Kahn 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 Auf Wiedersehen, guten Tag, guten Morgen Emo heute das Arte e Dói Arte e Dói Arte e Dói Obrigado.